Vamos lá? Primeiro vídeo, bem-vindo novamente para você que acabou de vir da minha página do minicurso do Morik, para você que se inscreveu pela página do minicurso, se você está vindo diretamente do YouTube ou de alguma outra fonte, alguém que lhe mandou esse link e você deseja receber os meus e-mails, deseja receber as minhas novidades, as minhas informações sobre Morik e sobre WordPress também, que a gente vai falar muito da ligação com os dois, dos dois, até mesmo porque eu estou trabalhando no desenvolvimento das duas ferramentas em conjunto, então você se inscreve lá e você vai receber as minhas atualizações. Beleza? O link está na descrição. Vamos lá? Eu falei, na verdade, que eu ia explicar sobre o que é o Morik, a diferença entre o morik.com e o morik.org. Então vamos começar pelo início, digamos assim, e começando pelo começo, a gente tem a diferenciação do morik.com e o morik.org. Vamos lá? A diferenciação, a diferença das duas ferramentas, a diferença principal é que o morik.com, você não vai precisar ter nenhum trabalho em configurar servidor, contratar servidor, configurar tarefas, fazer aquele trabalho manual de upload dos arquivos, criação de banco de dados, enfim, você vai fazer do modo mais fácil de todos, clicando em criar uma conta gratuita, escolhendo um subdomínio aqui, por exemplo, curso morik, vamos ver se esse domínio está disponível, se não estiver disponível, eu acredito, minicurso, minicurso está disponível, então você escolhe um domínio seu, você seleciona esse domínio e seleciona o seu plano, tá bom? O seu plano vai ser o gratuito, clica em select free plan, eu estou lhe mostrando bem rápido o morik.com porque ele não é o nosso foco, tá ok? E coloca os seus dados, Thiago Rodrigues, curso morik.com.br Então vamos lá, a gente criou uma conta, tá ok? Eu coloquei ali a senha, o e-mail e o meu nome de usuário e ele já criou para mim automaticamente esse meu site, minicurso.morik.com. Então se eu clicar aqui, ele vai me levar para o meu dashboard, para o meu painel de controle do morik, ok? Então vamos lá para esse dashboard e você vai ver como é que é a ferramenta já no morik.com, tá? Essa lentidão, no caso, aguardando aí para abrir o site é porque eu acabei de lançar, tá ok? Também a ferramenta, acabei de lançar esse site no ar, então ele estava configurando tudo e agora resolveu rodar. Vamos lá. Fiz o meu login, ops, acho que é o maior recurso. E aí, funcionou. E é isso, essa é a, essa é a, é o dashboard, é o painel do morik.com. Foi fácil, foram apenas alguns cliques, tá bom? Você vai ter aqui o seu painel de controle, dashboard, né? O calendário, vamos permitir aqui para ele parar de pedir. Então você vai ter o calendário, os seus leads, as campanhas, você vai poder cadastrar. Mas, primeiro ponto de todos, você pode vir aqui em manage leads e perceber que tem upgrade to pro, ok? Ele já pede, ele já pergunta se você não quiser, se você não quer fazer uma atualização aí do seu plano para ter leads ilimitados, tá bom? E aí, sairia 12 dólares por mês ou 120 dólares por ano. E eu vou selecionar a opção, maybe another day, tá bom? Talvez outro dia, por quê? Porque eu vou ensinar a todos a usar o morik, essa mesma plataforma, gratuitamente, no seu próprio servidor, instalando, configurando, tudo, ok? Então vamos lá, vamos para a parte legal do curso. E aí, eu vou deixar para o morik.org, se você estava interessado em ver apenas o morik.com, como era que funcionava o cadastro. Esse vídeo foi para você. Se você deseja ir para o morik.org, continue no próximo vídeo, que a gente vai ver como fazer o download, subir para o servidor e configurá-lo por completo, beleza? Até já pessoal, grande abraço!